E aí galera, beleza? Aqui é o Hollow e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos trazer um tutorialzinho pra vocês de como baixar o Blue Lock Blaze Battle. Exatamente, se você está com dúvidas de como baixar o Blue Lock Blaze Battle, então segue o tutorial aí que você vai conseguir jogar tranquilamente. Primeiramente, é bom avisar que o jogo é 100% em japonês, tá bom? Ele não é em inglês, não tem como colocar em inglês, ele é 100% um jogo japonês, ok? Você não consegue mudar, nem nada do tipo. Precisa de VPN? Não precisa. Não precisa de VPN, é bem tranquilo, é só você seguir esse tutorial que é de boa. Outra coisa que eu tenho que deixar avisado pra vocês também é que o jogo está um pouco bugado. Os próprios developers lançaram uma carta aberta no Twitter falando que o jogo está passando ainda por alguns bugs que eles estão tentando consertar. Eles estão tentando consertar porque, como é que eu posso dizer assim, eles querem lançar o jogo dentro da data específica, que no caso foi agora 1º de março. Mas, ainda assim, tem muitos bugs que eles não conseguiram arrumar a tempo. Ou seja, nós vamos enfrentar muitos bugs durante o decorrer dessa primeira experiência. Porque a empresa diz que quer o feedback dos players para que eles possam usar esse feedback para consertar os bugs. E um dos bugs que está sendo reportado com muita frequência é que o jogo está muito tenso na parte do summon ou PVP porque ele está crachando. Então, algumas pessoas estão com esse problema do jogo crachar e outras estão tranquilos. Então, de boa. Se você não está passando por esse problema, sossegadinho. Beleza? Se você está passando, então, infelizmente, temos que esperar até o próximo update do jogo para que esse bug seja resolvido. Então, é uma das coisas que eu tenho que deixar avisado para vocês primeiramente, tá? Antes de vocês pensarem em baixar o jogo e tudo mais. Bom, chega de enrolações agora. Vamos para o tutorial. Primeiramente, você vai precisar de um aplicativo chamado Q-App. Que é esse aqui, o Q-App. Ou o TapTap. Tanto faz. Você vai precisar de qualquer um dos dois, tá? Para baixar, é só você ir lá no seu Chromezinho. Ou qualquer outro navegador padrão que você tenha aí. E aí, você digita lá, né? Se ele já não vem aberto, você já digita Google. Digita o Google. E aí, depois, você vem aqui e digita tipo Q-App. Aí, vai estar aqui, ó. Q-App. Aqui, ó. Primeiro link. É já o primeiro link. Tá vendo? Você vai baixar esse aplicativo aqui. O Q-App. Vai estar até escrito aqui, ó. Download Q-App. Não sei se está aparecendo para vocês, mas está escrito ali embaixo. Download Q-App. Você vai precisar dele. Você vai baixar e vai instalar. Ah, não gosto do Q-App. Então, você vai lá. TapTap. Digita TapTap. Vai aqui no TapTap. E baixa o TapTap. Você pode baixar o TapTap. Tá vendo aqui, ó. Vai ter aqui, eu acho que um OpenWifTapTap. Você vai lá e baixa ali o TapTapzinho. Só que no TapTap, você tem que criar uma conta para poder entrar nele, tá? Só para deixar avisado. Bom, no Q-App, você vai fazer o seguinte. Você vai abrir ele. Depois que você baixou e instalou. Ó, temos umas WIFOs, hein? É por isso que o Q-App é o meu favorito. Você vem aqui no Q-Appzinho. E aí, depois, você fecha todos esses anúncios e tal. Aí, você vem aqui na aba Games, que fica ali embaixo, bem embaixo ali. Tem um íconezinho de controle. Você vai ali, clica ali, é a aba Games. E o Blue Lock já vai estar aqui na capa principal, como jogos novos, né? Então, daí você vem na aba Detalhes e embaixo vai estar escrito Download. O meu está escrito Abrir, porque eu já baixei. Então, você aperta ali, Download, ok? Aí, depois, você vai... Depois que você instalou, é só abrir o jogo, tá? Ah, não gosto do Q-App. Então, o que você vai fazer? Você vai aqui, tap-tap. Bonitinho. Lembrando que a gente viu agora, porque a gente acabou de ver uma... Waifus S. Então, aqui você vem no tap-tap. Games. Se o Blue Lock não estiver aparecendo aqui na área principal, você vem e digita aqui em cima Blue... Caramba. Blue Lock. E aí, você vai procurar o Blue Lock Blaze Battle. Vamos ver se tem ele aqui. Aqui está. Blue Lock... Eu fiquei perdido um pouquinho. Aí, então, você encontrou o Blue Lock Blaze Battle. É só baixar. Pronto. Não precisa de VPN. É só se apertar Download. Ele vai falar, ah, mas é só válido no Japão. Confirma e baixa do mesmo jeito. Depois que você baixou, tudo bonitinho, tudo gostosinho, já instalou o jogo. Aí, agora, é só você abri-lo e tudo estará bem. Lembrando que se você está jogando no emulador, no caso, eu estou jogando no Blue Stacks, vai dar um erro de dispositivo não suportado ou dispositivo não disponível. A primeira vez que você tentar logar, não sei se vai aparecer agora. Talvez eu tenha dado sorte. Vamos ver. Está vendo que não precisa de VPN, né? Pronto. Abriu o jogo. Tranquilo. Sem enrolação. Ele já abriu. É só você dar Tepto Start e começar. Caso você queira baixar todos os arquivos de uma vez, antes de começar a jogar, você vem aqui em Menu, e aí você aperta aqui, nesse ícone de nuvem com uma flecha para baixo. Pronto. Você vai estar baixando todos os arquivos do jogo. Agora, você me pergunta, Rolo, como faz He-Hole no jogo? Como faz He-Hole em Blue Lock e Blaze Battle? Se você é alguém que quer muito fazer He-Hole pela meta e tudo mais, então não percam o próximo vídeo, porque no próximo vídeo nós vamos falar de He-Hole. Nesse vídeo foi só como baixar e instalar, beleza? No próximo, como fazer He-Hole e personagens recomendados. Tranquilo? Então, fiquem todos muito bem. Até a próxima e fui!